Olá, estou de volta com o Play, o programa de hoje recebendo o coordenador executivo da Expo Rondon 2024, Anderson Lof. Ele veio aqui falar pra gente na programação, como é que estão os preparativos, já anunciaram pelo menos a maioria da grade dos shows. E ele veio aqui contar tudo pra gente, Anderson. Satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Paula, bom dia, ouvintes do Play. Pra nós uma satisfação grande, né, termos esses momentos agora aí de poder, agora de maneira oficial, tratarmos de algumas assuntos pertinentes à organização da Expo Rondon 2024, que muito nos alegra, né, estar à frente dessa equipe maravilhosa que a gente tem, que construiu ao longo do tempo, né, e assim, trazer, né, as informações, é que tem muitos pedidos, muitas pessoas querendo informações, e então a gente também achou pertinente podermos trazer essas informações àqueles que precisam, né. Anderson, a Expo Rondon fala por si só, um grande evento, um evento que é referência em termos de Paraná, e você sempre aí, à frente, já há tantos anos, coordenando, chega maio, mas o pessoal já tá ali em abril, já tá em março, já tá pensando na Expo Rondon, toda aquela expectativa em relação ao que vem de novidade, o que tem de show, como é que estão os preparativos pra edição deste ano? Ana Paula, é assim, pra nós, como eu te falei, né, é uma alegria, porque são coisas positivas que a gente consegue, através dessa organização, através desse evento tão grandioso, levar as pessoas que tanto precisam, né, eu sempre falo, e não deixo de lembrar, na época do Covid, né, tudo que a gente enfrentou, que a gente passou, a tristeza que foi a gente noticiar que naquele ano a gente não teria Expo Rondon, e as pessoas precisam de momentos de lazer, de descontração de um evento como esse, até pelo porte da nossa cidade, que a gente representa também pra esse governo do estado, a organização que o evento atingiu, então a gente entende todas as preocupações, a gente entende o que as pessoas esperam e aguardam, porque a gente atingiu um patamar elevado, vamos dizer assim, de organização, mas a gente não deixa de tratar o assunto com a importância que ele merece, a gente não deixa de frequentar novos ambientes, procurando novas situações, e só pra se ter uma ideia, né, por exemplo, a gente anunciou a grade de show e não tem o show de sábado, então se fosse pra gente começar a organização agora, era muito mais difícil de a gente apresentar o que a gente tá apresentando, então as pessoas acham que a gente brinca que quando a gente fala que quando acaba uma Expo Rondon, a gente já tá iniciando a organização da próxima, e é verdade, então a gente já tem muitos assuntos que a gente trata já desde o ano passado, a gente tentou e precisou andar na frente, né, tanto que agora pra este show de sábado a gente tem uma dificuldade grande de artistas, porque uns viajam em férias, uns fazem turnê na Europa, Estados Unidos e assim por diante, tem uma grade de shows muito grande no Nordeste do Brasil, com festas Junina, que se estendem até julho, né, que é Junina e Julina, como às vezes acontece por aqui, né, os artistas de renome, vamos dizer assim, pelo universo de municípios que nós temos no nosso país, são poucos, se você analisar, então quem que agrada? Agrada de repente numa mão, se eu falar cinco nomes e não escrever num papel e você também, quatro nomes provavelmente vão estar na mesma lista, né, então assim não é fácil você ter essa sincronia e você conseguir trabalhar com esses nomes, trabalhar com esse modelo, tem artistas que vão muito bem, se destacam e aumentam seus valores, tem artistas que às vezes estão num patamar e acabam caindo na aprovação do público, pra tudo isso a gente tem que estar antenado, então é uma ginástica que a gente tem que fazer pra poder construir uma programação que vai agradar todo o nosso público. Mas vocês têm algumas opções, só falta definir ou ainda estão procurando nomes pra esse dia, né, no caso que vai ser dia 27 de julho, o sábado? O que aconteceu assim, nós não deixamos o sábado pra trás, o artista que nós tínhamos alicerçado do sábado era o artista de sexta, né, que é a dupla César Menotti e Fabiano, e aí aconteceu que eles têm, esses artistas têm alguma, não é uma vida de empresários, porque todos eles têm os seus empresários, as agências que cuidam da carreira deles e assim por diante, mas eu até entendo um pouco o que eles fazem, eles têm lá, por exemplo, uma gama de, vamos dizer que aqui o Impório Santa Maria, que pra nós agora tá aqui próximo, né, tá conseguindo fazer agenda toda semana, trazendo os artistas, vamos dizer que ele tem 10 casas no Brasil, acaba que ele consegue ter parceria e relacionamento com alguma dessas companhias que trazem os artistas, e ele compra lá 10, 20 shows daquele determinado artista, ou quem comprou, por exemplo, na Castela, lá atrás, então ele fecha lá 10 cachês, pra o empresário, pra dar um boom na carreira, pra eles é importante ter essa movimentação, funciona mais ou menos com o banco, né, você coloca o dinheiro lá, ganha um rendimento da tua poupança, mas o banco consegue com aquele dinheiro fazer um monte de outro negócio mais lucrativo, por isso que eles têm lucro, então assim, é normal que isso aconteça, então acabou que formalizado mesmo, é quando você assina o contrato, então você, até então, pode surgir algumas interferências, então o artista de sábado veio pra sexta, e quando a gente começou a ter as informações da data de sábado, a gente começou porque o sábado é muito mais procurado, né, sim, mais concorrido, né, o custo-benefício a gente ainda não conseguiu chegar nesse denominador, denominador. Entendo com as situações que a gente tá envolvendo, tá envolvido o nosso contexto agora, com algumas situações, a gente vai ter daqui a pouco um nome que vai ser agradável, em termos de custo, e de nome, pra que a gente consiga, então, finalizar a nossa grade de shows. O importante é que em breve vai ser anunciado, e vai ter show todos os dias, o pessoal pode ficar tranquilo. Andresson, e como é que tá essa questão? O pessoal tá perguntando muito, né, logo vocês anunciaram essa semana a questão dos shows, e o pessoal já começa a pedir, quanto será, como é que vai ser, vai ter ingresso solidário, como é que vai ser a venda dos passaportes, já tem alguma definição nesse sentido? Sim, como nos outros anos, né, o nosso formato, o nosso modelo, mais ou menos é um modelo consolidado, que tem dado certo, sempre nós fizemos alguns ajustes, por que os ajustes? Porque nós temos uma filosofia, que o prefeito Márcio Haber nos incumbiu, e é a filosofia de trabalho dele, né, e que eu concordo, e admiro, e sigo também, né, que é em formas de gestão, né, então nós fizemos gestão dos recursos, nós temos responsabilidade, então nós vamos trazer um show que de repente está custando um pouco mais, mas é aquele preço que o artista está cobrando por aquele momento, então às vezes você não tem como tratar de um show lá atrás de valor, e fechar contrato meio ano depois, pode que nesse tempo ele desista, vai receber uma oferta melhor, e assim por diante, logicamente que em alguns momentos você consegue apalavrar, só que as situações vão, de acordo com o tempo, mudando, então o artista dá para nós lá um valor, e a gente tende a poder finalizar dentro de uma estratégia que você tem montada, então nós vamos gastar X para trazer os artistas, certo? Aí nós temos um orçamento de acordo com isso, e nós temos lá uma receita que a gente respeita, que a conta que a gente sempre fez foi, que os valores que nós gastamos em caixê de artista para trazer os artistas de renome, a gente tem de entrada de receita, de venda de ingresso, venda de bistrô, é que a gente chama de bistrô, né, área VIP e camarotes e os ingressos, né, e a gente tem também ali uma composição às vezes com a receita de bebidas que o pregão traz, né, que a gente lança, e cada vez tem dados para nós melhor receita, que é o custo-benefício, se eu trago um nome que agrada, Ana, todo mundo vai lá no show, todo mundo vai pagar um valor mais acessível, que é o que a gente tem trabalhado, mas a gente ganha no volume, então se eu trago 5 mil pessoas e cobro o X, se eu trago 10 mil pessoas e cobro o mesmo X, quer dizer, eu dobro a minha receita, então com certeza esse ano, devido ao preço dos artistas ser um pouquinho mais alto do que é de comum e normal, e pode ter pessoas que vão dizer que eu acho um absurdo, e eu às vezes, muitas vezes, vou concordar também, mas é um respeito que eu tenho que ter com um artista de acordo com o que ele produz, se ele é bom, vai levar a pessoa, se ele não é bom, as pessoas não vão, entendeu? Se eu como organização e nós como organização não tivermos a escolha certa, as pessoas não vão lá no parque, então eu tenho toda uma estrutura, eu gastei, eu não fiz girar, o comércio não vendeu, a Cimacar, e os expositores não foram, e assim por diante, não movimenta o negócio, não movimenta, é ruim para a exposição, é ruim para nós termos a nossa receita, porque daí a pessoa não vai comprar a bebida, não vai dar a situação, não vai comprar o ingresso, não vai dar a receita, então o que a gente faz? Esse amontoado de informações, fizemos contas e temos a responsabilidade de trabalhar em cima dessa conta, tá? Entendendo que nós vamos ter boas escolhas, podemos falhar nas escolhas? Podemos, como vários artistas, e vocês conhecem muito bem, as histórias de empresários, de casas de show, e assim por diante, que vão muito bem, às vezes trazem um artista, pagam um cachê altíssimo, e não tem aquele público esperado, aí ele fez a conta, gastei 600, só entrou 300, um déficit de 300, quem que aguenta? Então nós, logicamente, temos uma verba pública para isso, para que a promotora de eventos, que é a Fundação Promotora de Eventos, faça e desenvolva os eventos do calendário oficial do município, porque tem uma parcela na Constituição lá que fala que o município pode gastar para lazer X porcentual do seu orçamento. Então a gente trabalha muito certo dentro disso, dentro dessas quatro linhas para poder entregar o melhor. A gente tem conseguido com o passar dos anos ter um aumento qualitativo dentro dos nossos acertos. Isso vai fazendo com que cada ano facilite e a festa se torne um pouquinho maior. A gente consegue, de repente, trazer uma grade de shows um pouco melhor. Por quê? Porque o povo está aprovando e você vai falar lá para o teu parente, por exemplo, eu tenho parentes lá em Blumenau que quer vir no show. Tenho parentes, não sei o outro, porque quer vir no shows e quer vir na festa, porque a festa é legal, aproveita para visita. E um vai falando e vira uma coisa que está bacana, está legal, está dando certo. Então isso é bom para todo mundo. E a gente percebeu que teve uma boa aceitação por parte das pessoas da comunidade. Todo mundo falando, vou até citar aqui, no dia 24, que vai ser numa quarta-feira, a banda Jota Quest. É uma banda de renome, tem a questão de você querer agradar. Sim, isso. Vocês pensam muito bem, quem tem o show gosta. A gente recebeu isso nos questionários que a gente faz após o encerramento do evento. Isso. Aí dia 25, que é o dia do aniversário de Marechal Rondon, feriado, quinta-feira, Zé Neto Cristiano, nome que está em alta. Estaria na nossa lista de cinco, né? É, com certeza. Então assim, o pessoal tem falado muito bem. Dia 26, então na sexta-feira, que você comentou que houve essa mudança ali, César Menotti e Fabiano, também uma dupla bastante conhecida nacionalmente, o pessoal gosta também. Então, o pessoal falando muito bem. Dia 28, no domingo, o show gospel com a banda Rosa de Sarum. Também é uma banda bastante conhecida, especialmente esse meio gospel. O pessoal gosta muito. E o que a gente, pelo menos, tem percebido que o pessoal gostou. Então, envolve tudo isso, né, Anderson? A gente escuta, por vezes, algumas críticas. Eu ouvi, assim, acho que foi essa semana e tudo mais. Pequenas, mas normais. Mas no sentido também do gasto, etc. Mas como você acabou explicando aqui, muitas vezes a pessoa critica, também não sabe como é que é. Porque vocês tentam, claro, é um valor que talvez, assim, é alto, mas valor de cachê de artista, a gente sabe que sempre não é baixo. Ainda mais esses que estão em alta. Então, assim, você explicou muito bem, agora há pouco, toda essa questão aí que vocês tentam sempre equilibrar ali e acaba ficando meio que redondo a coisa, né? Não tem um... Você vai gastar, mas também você vai ter a entrada com os ingressos, passaportes, distro, etc. Não, e normal, né, que não vamos agradar, né? É o que eu falo pra você. Se nós colocarmos aí uma lista de cinco ou dez artistas, você vai fazer uma lista dos top, eu vou fazer dos top, de repente, sete ou oito artistas vão se repetir. Só que nós temos que entender que nem todos eles estão disponíveis e nem todos eles eu tenho condição de trazer. Então, eu tenho que, de repente, trazer um, que é a gente chamar do âncora, né? Quando abre um shopping center, o que você vai precisar? Mas vai ter lá McDonald's? Lá atrás era assim. Se tiver McDonald's é bom. Então, você tem que negociar com o âncora, sabe? Você tem que ter uma bandeira ali que vai fazer com que aquilo ali crie um estímulo, né? Então, assim, é normal que vai ter pessoas que não vão se agradar. O que a gente tem visto é que, de maneira geral, a gente agradou e agradou bastante, né? Com a grade. Então, beleza. Pop Rock, né? Dos nomes, por exemplo, muito comentado, Skank, uma banda que extinguiu. Dificilmente pode acontecer de se voltar e fazer show, mas não estão fazendo. Não consigo nem adquirir o show deles. Outro que nós tratamos lá atrás, Capital Inicial, que teve agora há poucos dias no Emporio, aqui em Toledo, né? Mas estariam nos Estados Unidos. Não sei se de férias ou de turnê. Não estava liberado a data, né? E aí a gente pensa em outro nome. Olhamos lá os questionários, ah, o próximo da lista é JQuest. E deu certo. Deu certo com a grade, deu certo com aquela data e a gente, opa, vamos reunirmos lá o povo. Gente, tem uma situação na mesa, existe sempre um pressuposto de a gente trazer, só falam que a gente traz sertanejo, tem aqui as aferições dos questionários, vamos lá. Unânime, as pessoas falaram, vamos trazer um show de Pop Rock. Então, vamos trabalhar. Então, na nossa lista, no nosso ordenamento ali, parecia e deu certo. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha, né? E logicamente que não é, de repente, o que eu queria, né? Mas de maneira geral, a gente vê que a gente agradou bastante. E Anderson, você citou que a questão da venda, dos ingressos, passaportes, misturos, vai ser praticamente o mesmo esquema dos anos anteriores da Expo Rondon. Mas isso começa quando? Eu não lembro. Isso começa no início de julho? Isso a gente faz geralmente no Lança Festa, que vai ser lançada dia 21 de junho, já estão todos convidados, nasce marcar. 7h30 da manhã, com café e 8h, a gente começa lá com as explanações, o vídeo, as coisas, os patrocinadores, aquela situação toda, lança no site, toda a programação e assim por diante. E a partir dali, a gente abre a venda, né? Eu acho até que é início do mês que a gente abriu, né? Mas esse ano já, começou a loucuragem de todo mundo, quer camarote, 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 quero ingresso, quero isso, quero aquilo. Então assim, a organização agora vai ver, porque a gente tem que estar com tudo colocado, a estratégia dos espaços e assim por diante. A gente vai fazer conta de novo, dá para seguir nesse preço, nós vamos ter tantos espaços, vamos fazer a conta de vendendo isso, a gente vai atingir um plus a mais que a gente precisa, né? E, ah, ano passado no show nós tínhamos 10 mil pessoas, vendemos a X e teve tanto de receita. Vamos aumentar 5 pilas, não vamos, porque se aumentar o poder econômico não está bom. Então assim, a gente não quer aumentar muitas coisas esse ano, porque a gente vê que o poder aquisitivo das pessoas não está muito legal, né? A gente vê pelo comércio. Então, inclusive, a gente na primeira reunião que fizemos com a Cima Car, a gente falou, ó, fala com os lojistas lá, não adianta querer agora achar que lá na exposição aumentar as coisas vão vender, porque é a lei da oferta e da procura, para você comprar você tem que ter poder aquisitivo para isso. Então, a gente faz essas contas agora, define os espaços e para que a gente tenha também um incremento de receita para poder pagar a conta. Então, a gente sempre faz esse equilíbrio, como eu te falei lá atrás. Mas no máximo, no máximo, se tiver, vai ser um aumentinho pequeno. É, sim, pequeno. Ano passado, como é que eram os ingressos? Ficou na média? Acho que era R$10,00, o ingresso ali de pista e, se eu não me engano, era R$50,00 para todos os shows, o passaporte. Sim. Ou era menos. Agora, de fé mesmo, que eu não lembro. Mas é assim, a gente faz uma composição porque as pessoas têm poder e a recolha de alimento. Sim. Isso vai permanecer. Que a gente permanece, faz muito, vamos dizer, é uma coisa muito bacana, bem organizada também pelo nosso conselho de pastores e ministros religiosos, que eles sabem a necessidade das famílias que passam mais necessidade e fazem essa entrega. E a gente, logicamente, se a procura agora está grande de camarote, então está ali uma pista para, de repente, a gente tentar uns espaços, vender um pouco mais e ter uma receita melhor ali. Bebidas. Se a grade de show é boa, a gente vai lançar lá o pregão, com certeza vai ter concorrência e a gente aumenta a nossa receita. Então, todas essas continhas a gente faz. Diferentemente, de quando nós pegamos, que era um outro formato, as pessoas iam muito ali do lado da Praça da Alimentação, ambiente fechado, a gente quase não via receita e se gastava um monte em show. Eu lembro que em 2017 nós fizemos uma festa, logicamente, que a gente pecou em algumas coisas, depois a gente retomou e acertou em 2018, mas nós fizemos pela metade do valor, do que tinha sido feito. Só que isso, às vezes, depende do ponto de vista de cada um. Para a maioria das pessoas, elas querem saber do preço, se agrada a elas. E se ela vai, está disposta a pagar aquele preço. Eu quero ir num show do Zeneto Cristiano, vou pagar vintão. Não é super barato? É barato, então eu vou. Se muita gente vai, então se paga. Agora, se pouca gente vai, daí eu não consigo pagar a conta. Então, essa é a ginástica que a gente tem que fazer. e a partir de agora. Mas fiquem tranquilos todos, então, que a partir do dia 21 de junho, dentro do lançamento, a gente já dá todas essas respostas e já com as organizações todas postas, para a gente poder fazer a venda e cada um vai ter o seu espaço lá, podem ficar tranquilos. Maravilha. Anderson, a gente sabe do tamanho da Expo Rondô, uma festa que não tem muito, também, o que inventar todo ano. ela tem as suas atrações e são atrações para todos os gostos, idades, enfim. Para 2024, teremos alguma novidade que foge do padrão das festas do município? Não, nesse sentido de padrão, não. O que nós... Eu lembro muito bem, lá no evento, acho que de 2018, no final da festa, teve uma senhora que fez uma postagem lá das filas dos banheiros, por exemplo. A partir daquela situação, o que nós começamos a cuidar a partir de, seguidamente, a cada ano? De oferecer uma estrutura também de qualidade. Entende? Então, assim, nós investimos muito através dessa visão estratégica do prefeito Márcio, com a disponibilização dos recursos lá dentro do Parque de Exposições. Num ano fizemos um banheiro, no outro ano outro banheiro, e assim por diante. Agora nós estamos lá, se vocês forem lá tirar foto, está tendo intervenção nos banheiros da Casa Cultural, porque, além da exposição, tem eventos a todo momento lá. Então, precisa-se fazer reformas e manutenções. Então, de maneira geral, sempre no Parque de Exposições, nós vamos trazer novidades. Mas as pessoas vão ver quando vão estar lá presentes. E vão sair satisfeitas porque elas acabam elogiando. A programação é boa, as atrações são boas, o ambiente é limpo e agradável, que tem sido sempre. Nós temos bastante foco nisso. as pessoas também falam muito da organização, é tudo muito bem organizado. As pessoas falam que a comunicação é muito boa, porque a gente mostra como é que é os espaços, onde vai ter cada situação, respeita o limite de horário, vai começar a tal hora, vai terminar a tal hora. Então, a gente tem um evento na nossa mão, vamos dizer assim. Eu até costumo brincar com a nossa equipe lá. depois que voltamos do Covid, nós ficamos dois anos parados, e daí na primeira festa, na primeira noite, nós apanhamos feio na operação por uma série de coisas, porque a gente ficou dois anos sem fazer. Então, aquilo que você costuma fazer ano após ano, tende a você ter melhores resultados, porque você vai criando uma eficiência. Então, a gente buscou também há um ano lá, depois desse Covid, deu uma grande festa, porque as pessoas têm a necessidade de se divertir. Elas queriam, né? Queriam, né? Voltar, prestigiar. Normal, né? Então, assim, deu algumas filas nos caixas. Então, a gente tentou com a nossa operação ampliar essas situações. Então, a cada ano, a gente vai vendo essas pequenas coisas, que às vezes são imperceptíveis, mas no dia a dia, as pessoas que vão frequentar vão ver. Opa, mudou isso? Mudou? Aquilo. Está mais eficaz, está mais rápido. Opa, que legal. E assim por diante. E, logicamente, dentro do... A cereja do bolho, a gente sempre vai buscando algumas coisinhas ou outras, né? Mas nada assim para te dizer ah, agora vai ter lá um evento de paraquedismo dentro da Expo. Não, a gente também não cria essas loucuragens, vamos dizer assim, que um evento que não cai. Cada um tem o seu momento lá, né? A gente faz outros eventos durante o ano. Então, a Expo Rondão é um evento grandioso, consolidado, e traz todos esses atrativos e a gente procura focada aí nas execuções, porque é dia 24 de julho. Às 19 horas vai ser aberto Expo Rondão. É diferente de... Eu vou lançar lá, por exemplo, que nem agora, o governo do estado veio aí, né, fazer o movimento do lançamento do Contorno Sul lá. Contorno Oeste. Contorno Oeste. Então, ele decidiu aquela data, então, ele tem que fazer toda a organização para aquilo. Ou, por exemplo, o prefeito vai lançar uma obra, ele lança, faz o processo listatório, daí tem que ter a empresa a ganhar, tem que executar, lá na frente ele vai inaugurar. Nós não. Todo mundo sabe que a cada ano 25 de julho tem esse porrondão. Não tem como errar. Então, a gente tem muitas coisas para serem avançadas, alcançadas, para que naquele dia a gente consiga ter a melhor Expo Rondão, que é o desafio do prefeito. A melhor e a maior Expo Rondão que o Marechal Candão não já teve. Anderson, a gastronomia é um ponto muito alto, né, toda a programação da Expo Rondão. E o pessoal fica sempre na expectativa também da questão dos valores das fichas. Você já tem definido, deve ser mantido o valor do ano passado? porque geralmente meio que padroniza o valor da ficha do boi, do café, claro, com exceção ali em alguma outra alimentação no CTG que tem uma variação pequena, mas de resto é praticamente um valor padrão. Conversamos agora esses dias, eu e o Tione, que é o presidente da Proem, que a gente atua na organização da Expo desde lá de trás, hoje ele é o presidente e eu sou o coordenador. Lá atrás eu fui presidente da Proem, ele trabalhava comigo, mas a gente sempre teve focado em algumas questões organizacionais. E uma conversa que a gente teve, essa conversa era só eu e ele mesmo, a gente tratou dessas questões de preço. E uma ação que ele já teve, daí ele com a secretária Josiane, a feijoada beneficente, que é um dia após o lançamento, o lançamento é 21, 22, então já vai ter a feijoada, que ano passado era 60 reais a ficha, agora vai ser 40. porque a Josiane vai muito atrás, através do prefeito, usa toda a situação de ganho de donativos, de ingredientes, as pessoas ajudam, não tem custo de mão de obra, a gente coloca assim lá um recurso de investimento para poder ter o ambiente, mas tudo isso é repassado às entidades. E a gente falou assim, pô gente, deve sobrar um pouquinho de feijoada, por que a gente não faz um preço um pouco melhor que vai ganhar na quantidade? Entendeu? Aquela minha fala que às vezes as pessoas precisam prestar um pouco de atenção, essa ginástica para entender o fechamento da conta lá na frente. A gente não tem problema de receber crítica, mas que as críticas sejam construtivas. A gente pode acertar e pode errar, se a gente erra, a gente verifica onde errou e tenta acertar. A gente tem esse bom relacionamento de ouvir as pessoas e ter humildade e reconhecer quando você não está agindo de forma correta. Então é um evento que está definido. Demais situações agora com os restaurantes, nós vamos começar a conversa agora, entender um pouco do mercado, porque lá atrás eu entendo que até os restaurantes, não sei que ano, foi bem complicado, a carne estava muito alto o valor e assim ele mais ou menos trabalhará num equilíbrio que a gente não gosta, a gente gosta que eles tenham uma receita boa, porque é a mão de obra deles. Imagina se eu tivesse que contratar essa mão de obra, que preço eu ia ter que pagar? Então a gente trata isso com eles em parceria e chegamos num denominador comum, tanto que a gente quase não tem receita nenhuma, a APROEM como um todo dentro desse sentido é bem pequenininha para ajudar a pagar a conta da logística, daí das contratações que a gente faz e tal, mas a receita mesmo fica para a organização lá. Então a gente vai fazer essas conversas a partir de agora, o Tony está meio dengoso também, coitado, melhoras para ele e a gente já tinha conversado nessa semana já iniciarmos algumas reuniões, com certeza ele melhorando semana que vem a gente deve iniciar essas tratativas aí com a Rotary, com o CTG, também temos o Lions que agora está lá no Café Colonial, mais algumas outras coisinhas ali, também temos aí a associação A Semar e a BB que cuidam da logística de venda que a gente vai estar tentando, ver os pontos, o que a gente precisa melhorar e tal, essas reuniões agora para tentar formatar. Já temos o desenho lá do estádio como vai ser, daí os pontos de venda, quantos espaços de área VIP, quanto espaço de bistrô, quantos camarotes nós vamos colocar, quanto vamos cobrar, fazer essa situação e aí logicamente acompanhar as licitações que já estão quase todas elas postas para que a gente tenha, como eu te falei desde o começo, o equilíbrio nas contas, um evento grandioso e logicamente quando você faz um churrasco no teu aniversário, você convida os parentes, você tem que colocar lá um valor, como o município faz, mas ressalto, como sempre fizemos, de maneira muito transparente, muito sincera, é com um equilíbrio nas contas. Com certeza, se tiver alguma alteração, também não vai ser um valor tão significativo, porque a intenção, como você frisou bem no começo da entrevista, também é promover essa oportunidade de entretenimento, que as pessoas saiam, confiram, vão visitar as atrações da festa e automaticamente quando vão, acabam gastando, vão ter que gastar lá para parar por um momento para comer alguma coisa, para beber, então é... E tudo gira, a empresa ali do Marechal Condondon que tem que fomentar isso mesmo, tem que fomentar a cultura, tem que fomentar o desenvolvimento econômico, as empresas têm que ir bem para o município ir bem, porque tem valores intangíveis que a gente não põe na conta, a empresa indo bem, ela gera mais imposto, o município consegue transformar isso em outras ações, então ela é, a Expo Condon é imensurável que ela rende de economia, a gente até faz alguns levantamentos, a Simacar faz, nós fizemos, prestamos conta disso, mas é uma conta que se paga com toda certeza. Expo Mar e Boi no Rolete são dois grandes eventos que acontecem na programação da Expo Condon, o que podemos falar deles? A Expo Mar nós já fizemos a primeira reunião com a Simacar, com o presidente, estava o diretor executivo, o Marcelo, a Sandra, o Grenza, o Paulo Grenza, acho que estava o Ricardo Leite que é o vice agora, é o vice de eventos, feira de eventos, e a gente esteve reunido lá, tratamos dessas situações, eles já estavam meio as ruas, mas quando é que vocês vão anunciar o show também? Porque como eu te falei, isso tudo corrobora para que as pessoas também tenham interesse, sabe, com atrações boas, casa cheia, eu vendo, então a Simacar vai oferecer lá o stand, quanto que é? Cinco conto? Poxa, situação não está, vamos dizer assim, não está para peixe, vamos dizer assim, de maneira geral, estou falando de maneira geral, logicamente sempre tem os que estão bem, consolidados e tal, mas aí ele vai dizer, vou colocar cinco, mas será que eu vou ter o retorno do meu investimento? Então, não, opa, mas a Expo Rondon é consolidada, é uma festa boa, as atrações são boas, vamos colocar, e aí eles precisam fazer venda para poder pagar a conta, então é lógico que eles também começam a oferecer os seus stands para que eles tenham lá também o equilíbrio da conta deles, e eles consigam se tornar sucesso também, a Expo Mar, que cada ano é, porque eles têm know-how, eles sabem fazer, eles têm toda uma performance que é consolidada, e eles têm sucesso nisso, e esse sucesso corrobora para o evento macro, denominado Expo Rondon, e a outra que tu falou, o boi no rolete, que é outra coisa que, precisava fazer um segundo piso já no bosque lá, você deve lembrar que as pessoas falavam que o número de bois era o tanto que a cidade fazia de aniversário, então isso não tem mais como que os espaços não dão conta disso, então o que as empresas começaram a fazer? Um boi de tamanho maior para atender as pessoas, só que também eles têm um espaço limitado, então a conversa que eu já tive que o nosso organizador lá, o Irineu, é que ele já fez conversa com as empresas, todas elas querem continuar, e nós temos várias que querem entrar, então a gente está nesse processo também, e aí reúne-se eles, ver o que ano passado deu certo, o que não deu certo, tem alguma ideia nova, vamos seguir esse mesmo regulamento, a questão de logística do dia, a entrada de caminhão, fornecedor, o que eu preciso, o adesivo, onde eu estaciono, vocês não fazem ideia de quantos pormenores tem, e a gente reúne com as pessoas, as pessoas nos dão os feedbacks, nós quanto organização, reunimos o nosso povo lá também, cada um tem muito bem dividido já as comissões, e a gente consolida então isso tudo na execução, mas com certeza o Boi no Rolete é a festa nacional lá no domingo, dia 28 de julho, é assim, o grande atrativo da Expondon, e é uma alegria grande, porque a cada ano tem se tornado também melhor e mais consolidada. Diga-se de passagem, em 2024, um ano eleitoral, vai estar ainda em pré-campanha, mas a gente sabe que quando são anos assim também parece que movimenta ainda mais, mas não precisa disso, a Expondon, ela por si só, a própria festa do Boi no Rolete é sucesso garantido, como você falou, um parente que mora lá que quer vir, o outro que ficou sabendo que tem interesse, que quer vir provar o prato, o prato típico do nosso município, e assim vai, não precisa de... Exatamente, muito bem colocada a sua, agora a tua posição, e o meu entendimento particular do Anderson, eu sou de fazer gestão, gosto de gestão, e eu sempre falei com o prefeito Marcos, desde lá de trás, que o melhor resultado político é uma boa gestão, e ele teve muito sucesso nisso, na escolha das pessoas, do formato dele de sincero, de tratar das coisas, e a gente não precisa fazer politicagem, como as pessoas falam, e a gente nunca fez isso, e não vamos fazer, eu falo que o nosso grande diferencial é que nós não temos vaidades, nós tratamos todo mundo de forma igual, uns entendem isso, outros não entendem, mas a hora da gestão, a política, não que ela tenha que ficar de lado, mas você não pode fazer alguma coisa pensando em favorecer a, e não o B, você tem que fazer algo igualitário, as pessoas vão aprovar o teu modelo, elas vão dizer, tu está indo para o caminho certo ou não, é lógico que num governo tão amplo, existe coisa que a gente precisa melhorar, é fato, e a gente trata a Expo Rondon com muita seriedade, como todas as outras coisas, na maneira de agradar a maioria, e cada ano a gente tenta melhorar, porque algumas pessoas se sentem, às vezes, injustiçadas, ou se sentem não contempladas, e é um espaço que todo mundo quer estar, e é lógico que com as tuas ações, você não vai agradar a todos, mas a gente tem que ter definições de métodos, de situações, para que seja organizado, senão você não consegue organizar, se você quer agradar todo mundo, você não consegue organizar, então você tem que ter um caminho trilhado, opa, esse é o caminho, e a gente trabalhar em cima disso. Anderson, falamos de tudo um pouco, ainda a festa não está, não tem todas as definições, isso é normal, estamos em maio, até julho, com certeza vai ter muita coisa a ser definida, como você citou, são tantos detalhes, que as pessoas não tem ideia, muitas vezes, quando a gente vai no parque de exposições, lá que está naquela reta final, antes de começar a festa, a gente fica olhando, você se surpreende, porque realmente são muitos detalhes, então quem está à frente da organização, você, todo o pessoal aí, da comissão organizadora, ainda tem muita coisa para tratar, se de repente a gente não falou de algum tema, algum aspecto aí, que você queira compartilhar, fique à vontade. Muito obrigado, Ana, por esse espaço, porque é importante comunicar, falar, e comunicar não é só eu falar que as pessoas entenderem, e com o passar do tempo, a gente tem que comunicar, 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 para as pessoas entenderem, porque a gente entende que do outro lado não é fácil as pessoas viverem o momento que nós estamos vivendo, é muito fácil, eu falo muito da mídia social, às vezes eu não consigo passar o sentimento ali, que eu estou tendo naquela hora, a pessoa quer receber um outro sentimento, então a gente sempre tratou isso, agora Expo Rondon, o site, provavelmente a gente deve estar colocando ele no ar, com algumas já orientações, e você sempre pode acessar lá, www.expo.com.br, todas as informações nós procuramos colocar lá, fica tudo centralizado, fica tudo centralizado, então, isso vai acontecendo naturalmente, as pessoas também, de maneira geral, já entendem o grande modelo que é, e logicamente, a gente vai avançando em algumas definições, como você mesmo falou, e a gente aproveita desse espaço, qual que a gente agradece, para poder chegar à população também com essas informações. Então, é isso, dia 21 de junho, lançamento da Expo Rondon 2024, dia 22, a Feijoada Beneficente, que é um evento aí, que começou e já se tornou tradição, sucesso no nosso município, e a Expo Rondon, do dia 24, ao dia 28 de julho, muita coisa boa para acontecer, a grade de shows, está bacana, o pessoal já está animado, né Anderson, então agora é sucesso para vocês, parabéns pela organização, a gente sabe que vocês realmente tratam com muita seriedade, com muito cuidado, e sempre preocupado em trazer o melhor para a nossa população, e para o pessoal de toda a região que queira vir prestigiar esse grande evento do nosso município. Obrigado, Ana, pelo espaço, eu queria fazer um agradecimento especial, então, o prefeito em exercício, o Ila, que sempre companheirão, está conosco, o prefeito Márcio em viagem, o presidente da Proenho Tione, toda a nossa equipe, é uma equipe grande, mas muito qualificada da organização, secretários, todos eles fazem parte, então, dizer, e como a gente já falou, se colocando à disposição para que vocês façam a comunicação, fazem sim críticas construtivas que nós temos humildade suficiente para reconhecer e colocar em prática tudo aquilo que for necessário para tornar o nosso evento cada ano mais grandioso. Muito bem, o Play vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. o presente, você bem informado. Marechal e região Marechal e região